O melhor dos melhores você chega e dança, no comando Rogério Lyon, vamos lá! Vai, DJ, Rogério Lyon, Rogério Lyon, o melhor dos melhores, Rogério Lyon, é um show de sequência. Um belo do Peru, vem comigo! DJ, Rogério Lyon, Rogério Lyon, o melhor dos melhores, Rogério Lyon, é um show de sequência. Ele vai fazer a montagem, agitando a galera! E aí, tudo isso no clima! Chegando, chegando, chegando! Isso é muita qualidade! Love means unity and harmony Ai, que fica bonito! And hate means by the radiation E o Rotamense, é um show de sequência People living in our streets It's a fight solution All we need is evolution E o Rotamense O reggae do Peru People living in our streets We can't fight solution We need a evolution Vem comigo! DJ, Rogério Lyon, tocando as melhores músicas em uma super sequência DJ, Rogério Lyon, agitando a galera Seque bar! Governo do estator Rogério Lyon, agitando a galera Nascer é um fóssil We are gonna fight against you With all of our minds É o reggae do calor Until you fall No more appetite Slavery must be left behind And you will never win This battle DJ, Rogério Lyon, agitando a galera And walk together Cegando, cegando, cegando Fighting we can't build a nation Qualidade pura! Love means unity And harmonia And hate means by the radiation O Rotamense, agitando a galera People living in our streets And try and find solution Are you done with the revolution? Oh, what I'm missing? Whoa, 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 whoa!